Antes de começar o vídeo, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, ó, e tamo junto! Salve, salve, rapaziada, tudo bom? Vídeozinho aqui hoje pra mostrar pra vocês como fazer 500 pontos de boss diário, tá? Isso mesmo, 500 pontos de boss diário, muito fácil de fazer. Como é que a gente faz, rapaziada? Vou dar várias dicas pra vocês, tá? Não se preocupe. Primeiramente, a gente tem que ter no nosso servidor a mini world change da Devoborga, não é o evento da Devoborga, tá, rapaziada? A mini world change. Então, você vem cá no quadro aqui, ó, aperta o botão direito nele, tá? Vai falar lá, o Porsche, Transform, Nomad, Rivenzal, Volcone Goroma, Edge of the King, River... Aqui, ó, 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 caso você tiver alguns tentáculos sobrando, você pode usar eles na Devoborga, é, very sense to enter a boss letter, ok? Então, quando aparece essa, essa mensagem aqui no advento da Devoborga, tá, vou passar na tela aqui mais uma vez, ó. Essa aqui, aparece a mini world change da Devoborga, a gente pode matar os 5 mini bosses da Devoborga, e cada um deles dá, o quê? 100 pontos, rapaziada, tá ligado? Mas aí, Pedro, é, qual que é o esquema pra matar o boss, como é que faz e tudo mais? Vamos falar um pouquinho, rapaziada. Pra gente matar os bosses da Devoborga, eu sugiro a seguinte coisa. Primeiramente, primeiramente, é, nós precisamos de tentáculos, tá ligado? A gente precisa de tentáculos, tá bom? Pra cada boss, você precisa de quantidade de tentáculos pra você matar ele. Por exemplo, ó, o boy, o primeiro boss, aquela borboletinha, precisa de 2, o irachai 5, o tenespa 8, o xikaton 12 e o prodomo 16. Você tem que matar 5 vezes cada boss, então 5 vezes isso aqui, né, então aqui é 10, 25, 60 e bababababá. Agora vamos às dicas, tá, porque, nossa, Pedro, é muito intacto, sim, é muito intacto. Vamos às dicas. Primeira dica, tá, primeira dica. Sempre espere o evento da Devoborga chegar, tá, pra você comprar os tentáculos, porque fica muito mais barato. Você pode vir aqui, vem em Event Schedule, o evento da Devoborga acontece sempre em setembro. Eu tô gravando vídeo aqui em agosto, então, por exemplo, quem tá assistindo vídeo agora, em agosto, espera até aqui, ó, o dia 1º de setembro, pra você comprar os tentáculos e até pegar mais baratinho, ou se tiver muito barato no seu servidor, você pode comprar também. Beleza? Quando a gente faz aqui a Devoborga, ó, tem os bosses dela aqui, tá? A gente só consegue, depois que você passa do level 80, você já consegue matar 2 bosses no evento. Então, por exemplo, eu, Pedro, eu vou esperar o evento, vou matar a tartaruga de graça, vou matar o prodomo de graça, e eu tenho que fazer durante a mini world change a amotra, a irachai e o teneshipá. Tá bom? Fica muito caro fazer todos esses no evento, na mini world change, se tiver longe da data do evento, né? Por exemplo, o evento foi o ano passado, então agora não tem tentáculo. Rapaziada já vendeu os tentáculos tudo antes, não tem mais, então tá muito caro no meu servidor. Então, eu vou esperar o evento, vou coletar bastante tentáculo, vou comprar baratinho, muita gente vai ter, o pessoal vai vender isso, o pessoal faz com make e tudo mais, então o pessoal pega bastante tentáculo, né? Então, eu te recomendo vocês a comprarem, espera o evento, compra, tá? E depois que aconteceu o evento, espera dar essa mini world change, certo? Só pra mostrar pra vocês aqui, rapaziada, ó, aqui ó, tentáculo, no meu servidor tá 400k, um tentáculo desvendendo. Tem oferta de buy de 100k, o cara comprando 100k aqui. E aí já fica a dica também, no evento da Devolvog, fazer uma grana boa, beleza? Explicado isso aí, rapaziada, bora mostrar lá matando. Eu tenho 10 tentáculosinhos e vou mostrar pra vocês como faz o boss teatro, tá? Vimos que estamos com a mini world change, né? Já falei lá pra vocês já da quantidade que precisa pra cada boss, já mostrei pra vocês no marketing, que é um pouquinho caro, quando tá fora do evento. Durante o evento lá, eu acho que a gente pega 11 tentáculos, né? 11 tentáculos. E a dica é a seguinte, passa, né, se tiver chegando o evento da Devolvog, passa apenas os 3 primeiros, né? Ou depois que passar o evento da Devolvog, passa sempre os 3 primeiros. Os 2 últimos, se você for level 80 a mais aí no Tibia, você faz durante o evento. Você pode matar eles a hora que quiser, eles dão spawn lá muito facilmente, entendeu? É muito de boa de fazer, né? Aí você vem aqui, ó, entra aqui, tá? Quando tá com a... Vai ter um NPC. Vai chegar nele, vai falar Hi. Fala Essence. Hi. Essence. É... Yes. E vai escolher um dos bosses, tá bom? O que eu vou matar vai ser o primeiro, vai ser a Amotra. Olha lá, ó. Custa 2 tentáculos. Pode ver que eu tenho 10 na Backpack. Yes. Paguei. Entrei no TP aqui no Sul, tem 10 minutos pra matar a Amotra. Deixa eu ver aqui, amor, o boletinho... Comendo uma porrada aqui e acabou. Entendeu? Bom, posso matar a Amotra. Matei ela. Matei ela aqui. Dá ativamente, olha lá. Slayer of Amotra também, pra quem gosta de ativamente. Dá ativamente também. Pra ver que eu pode pegar ativamente. E ela tá aqui no meu boss de ar. Um boss nemesis. Já ganhei ali, ó. 10 pontos. Bora terminar o boss de ar dela aqui de uma vez. Mostrar pra vocês. E é isso. Pedro, por que você não matar todos no vídeo? Porque tá 400k cada um, tá, rapaz? Eu tô mostrando pra você. É a mesma coisa pra todos, pô. Tá bom? A mesma coisa. É Sense. E é... Escolhe o nome do boss que você quer. E vai lá e mata. Eu não vou... Faltando 15 dias pra evento, eu não vou comprar. Esse tanto aí, no preço que tá, né? Vamos esperar chegar o evento. Aí eu comprei aqui pra suficiente pra fazer o boss de ar de uma. Pra mostrar pra vocês no vídeo aqui, como é que é bem de boa. Como é que é bem fácil de fazer aqui. Matei dois. Pode vir no boss de ar aqui já, ó. A Lamothra já tá com duas kills. Essence. Yes. Anmothra. Yes. Não tem cooldown, não tem nada, rapaziada. Isso aqui, ó. Rapidinho. Você entra aqui, um minutinho, você faz o boss. E é de boa. Tem um boss que eu acho que ele não apanha pra física. Tem que ver os elementos direitinho dos bosses. Lá, eu acho que é o fantasminho. Tem que ver como é que você vai matar ele aqui, tá bom? Não apanha pra física ou não apanha pra SD. É uma coisa assim. Então. Hi. Essence. Yes. Uma outra. Yes. Os bossinhos mais fraquinhos, rapaziada. Pode ver aqui, ó. Esse que é o boss mais fraquinho. Pode ver que ele já tem um HPzinho bom, tá vendo? Então os outros boss vão ter muito mais HP. Então traz supply pra matar, tá? Tá passando de supply pra matar eles aí. Se vocês forem fazer os level mais alto, tá? Hi. Essence. Yes. Amothra. Yes. Pronto. Vou matar o último aqui. É. É. O último. Toma. 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 Prontinho. Terminei de matar. Cinco vezes a amothra. Vem aqui no meu boss de ar. Pode ver que a amothra tá completa, rapaziada. 100 pontos mais fáceis de boss de ar que eu já fiz aqui no Tibia, tá? Então são cinco bosses. Então são 500 pontos. Tizou. Mamão com açúcar, beleza? Muito fácil. Não tem segredo. Apaziada que você quer que faça isso aí bem tranquilamente. Vai nas cal que eu dei. Tá? Espero o evento chegar pra você comprar. Se já passou o evento, vê se tem a possibilidade de você colocar a oferta de buy no Marte, provavelmente. Se já passou o evento, né? Se você tá vendo depois de setembro que eu gravei esse vídeo aqui, a galera do seu servidor todo deve ter feito já. Deve ter tentáculo sobrando aí, talvez. E no mais, é isso aí, tá? Chegando o evento, estaca tentáculo pra vocês fazerem a mini word change. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like nele. Se inscreve no canal. Me segue lá na roxa. barra verde, é o underline Pedro. Datecoins, Redescoins, que estão na descrição. Tchauzinho. E até a próxima.